O que é o I.I.C.E? Eu gostaria de dedicar esse recorde ao John Wayne, Eddie Murphy. LP Barriga de Aluguel Internacional, em discos e fitas, som livre. Um verão e tanto na Globo. Dia 16, Astros da Música Internacional, interpretando os grandes sucessos dos Beatles. Tributo a John Lennon. Esse é o famoso Night and Day, não é? Do Cole Potter, não é? Cole Potter foi talvez o maior letrista norte-americano. Grande músico, não é? Deixou uma obra imensa. I've Got You Under My Skin, Night and Day, Begin The Begin, Just One Of Those Things. Todo aquele repertório, In The Still Of The Night, que o Sinatra canta e tantos outros, não é? Esses clássicos da música norte-americana. Uma noite o Jerry Mulligan, esse famoso saxofone barítono, me chamou pra... Vamos conhecer uma pessoa, fazia muito frio, né, Fábio? E foi me levando pro hospital Monte Sinai, né? E eu digo, mas o que é que nós vamos fazer no hospital? Ele disse assim, nós vamos ver o seu amigo Cole Porter, né? Eu digo, pelo amor de Deus, para no primeiro bar, porque eu não quero ver o Cole Porter morrendo, né? E foi assim que eu não conheci o Cole Porter. E tomei mais um uísque, né? Esse show de hoje é baseado em reinterpretações, interpretações novas, modernas, dessas músicas incríveis do Cole Porter, né? E é em benefício dos pacientes que sofrem de AIDS, né? Essa doença tão terrível, né? Quer dizer, o programa tem uma boa causa, né?